Com você eu aprendi a arte de amar Foi você que me ensinou a lição de chamanhar Muitos anos de histórias envolvendo gerações Nas entranhas da memória Encontramos campeões Sou marista, marista de coração Quanto mais o tempo passar Mais três passam que anos Obrigado, obrigado de coração Com palavras não consigo expressar minha gratidão Me envolveu num forte abraço Dedicou tanto carinho Firmou em terra os meus passos Lapidou o meu caminho Mas os tempos se passarão Já é hora de partir Vou seguir o meu destino Mais um pedaço de mim estará sempre aqui Sou marista, marista de coração Quanto mais o tempo passar Mais cresce nossa união Obrigado, obrigado de coração Com palavras não consigo expressar minha gratidão Sou marista, marista de coração Quanto mais o tempo passar Quanto mais o tempo passar Mais cresce nossa união Obrigado, obrigado de coração Com palavras não consigo expressar minha gratidão Obrigado, obrigado deої a dizer Desculpe, eu te daria também Legenda Adriana Zanotto